Boa tarde, gente! Tudo bem? Hoje eu trouxe duas tarefas para vocês. A primeira é uma tarefa de adivinha, que eu adoro adivinhas. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ler a frase e vai tentar adivinhar sobre o que ela está falando. Aqui eu vou escrever e aqui eu vou desenhar. Esse box de desenhos pode ajudar. Segunda tarefa é fazer o caça-palavras, que é eu pegar a palavrinha, encontrar aqui e pintar. É legal que vocês pintem cada palavra que vocês encontrarem de uma cor diferente. Daí vocês conseguem enxergar melhor. Certo? Então, beijão e até a próxima aula!